Confira todas as informações de Palmeiras e Flamengo, jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Palmeiras vem ainda mais desfalcado, Arrascaeta tímido, que nada, jogador está com a energia lá em cima e pronto para o jogo de logo mais, hein? Você vai conferir a imagem logo de cara aqui do Arrasca na concentração. Fabrício Bruno pode se despedir do Flamengo esta noite. Pré-candidato à presidência do Flamengo, BAP abre o jogo em evento e ex-dirigentes do clube que apoiam ele abrem o jogo também, sobretudo com relação aos desejos do pré-candidato caso ele venha a ser presidente. Entrevistas exclusivas também com Cacau Cota, Pedro Paulo e muito mais, sobre leilão, tentativa de anulação da caixa. Olha, é um festival de entrevistas aqui no canal Aparazubro Negro. Tudo isso você acompanha agora aqui com o oferecimento do Prime Video, a plataforma oficial da Copa do Brasil. É, Mengão, vamos com tudo. Hoje tem o malvadão na Copa do Brasil. Vamos buscar aí o Penta, né? E olha só, no Prime Video a melhor transmissão é com aquela resenha de qualidade, né? Tudo lá você sabe, né? No Prime Video, ó. Acessa aqui o QR Code da tela e você vai acompanhar a transmissão que hoje tem o Kleber Machado no comando com comentários de Rafael Oliveira e um timaço na transmissão do Prime Video. A resenha é muito divertida e você vai adorar. Olha só, o plano anual do Prime Video fica por menos de R$14,00 por mês, né? Já o plano mensal fica no valor de R$19,90, tá? Garanta sua assinatura agora mesmo. O link do Prime Video está aqui no comentário fixado e você pode acessar também agora mesmo o QR Code. Siga aí a hashtag e participe nas redes, hashtag Copa do Brasil no Prime Video, né? Bem como também nossos outros patrocinadores que estão aí no comentário fixado que você pode acompanhar, pode também acessar. E a gente já começa aqui logo as notícias. Sem De La Cruz lesionado, Tite esboçou a equipe que começará a partida contra o Palmeiras nesta quarta-feira e eu vou passar a provável escalação. E o meu provável placar 1x1, hein? 1x1 Flamengo classificado. Mas jogo muito difícil. Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Que bom que voltaram. O Palmeiras adotou aí mistério para tratar sobre as opções para o confronto. É o caso de Estevão, que se recupera há pouco mais de uma semana de uma entorce no tornozeiro esquerdo. Zé Rafael também levou uma pancada na atividade segunda, como publicou o nosso palestra, né? Mas continuou no trabalho em campo. O Palmeiras não deu informações sobre as condições dos dois após a atividade desta terça. Abel só vai comunicar a escalação pouco tempo antes do jogo, uma hora antes do jogo. Ele deve fazer mudanças em relação à escalação do jogo de ida. Bruno Rodrigues e Piqueires no Departamento Médico e Maurício, que já disputou a Copa do Brasil pelo Inter, são desfalques certos. Olha só, uma possível escalação do Palmeiras tem o Everton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista ou Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael ou Richard Rios e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Rony e Flaco Lopes. O árbitro será o Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Os assistentes serão Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, e Maíra Mastedia Moreira, do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro será Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiânia. E o VAR terá o comando do Wagner Rui, do Espírito Santo. Muito fraco, Wagner Rui. Erra demais contra o Flamengo. Lembrando que o jogo será às 20 horas, com transmissão do Prime Video. Vamos mudar de assunto aqui agora. Já falamos aí desse jogo importante das oitavas da Copa do Brasil. O nosso repórter, o Gabriel Orfão, conversou aí com algumas fontes ligadas à diretoria e descobriu que o Flamengo jogará com um pet do ídolo Adílio no manto na partida desta quarta-feira contra o Palmeiras. Agiu rápido o Flamengo e vai estar homenageando ele com um pet aqui sensacional. O Flamengo entrará em campo com a camisa branca, short preto e meião branco. Segundo o jornalista francês Santo Awona, o Reneis e o Flamengo estão muito próximos aí de um acordo para a transferência de Fabrício Bruno. Cara, cada vez mais perto. Os valores giram em torno de 12,5 milhões de euros, 77,2 milhões de reais na cotação atual, mas bônus. Esperava-se 15 milhões de euros, mas não. Chegou 12,5 milhões de euros, segundo o jornalista lá do exterior. O zagueiro e o clube francês buscam um acordo salarial. Fabrício Bruno quer receber de 2 a 2,5 milhões de euros por ano, no caso. Entre 12,7 milhões e 15,4 milhões. Que loucura, é muita grana, né? Vamos agora acompanhar o encontro do pré-candidato à presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, com seus apoiadores. Nosso repórter esteve lá e falou com o Rodrigo Tos, que acabou de sair da gestão sobre a viabilidade da construção do estádio. Falou com o Williman também, com o próprio BAP e muito mais. Confira tudo agora, né? Eu vou, antes de tudo, abrir aí com a situação do Arrascaeta também no hotel. Vamos acompanhar a imagem do Arrascaeta no hotel. Vamos abrir com o Arrascaeta e, na sequência, tudo que aconteceu lá no encontro do BAP com os apoiadores dele. A gente também vai estar mostrando de todos os outros pré-candidatos aqui. A gente está dedicando esse espaço aqui do canal Paparazzo Brunico com a maior democracia possível. De pertinho o nosso uruguaio, o Diorgian de Arrascaeta deixando o jantar, Matias Vinha, Eric Pulgar, Guilhermo Varela, os uruguaios do Mengão. Ih, o Arrasca! Ih, rapaz! Arrasca do céu, meteu a preparação. Enquanto isso... Enquanto isso a galera está ali. O que, Gabriel? Eu acho que eles veem você aí sim. Eles estão vendo a gente. Estamos aqui com o BAP. Tato, queria que você falasse primeiro a expectativa também. Muita gente reunida, muita gente importante que já foi do Flamengo, que pode ser do Flamengo futuramente também, pode voltar ao Flamengo. Qual a expectativa para essa reunião de hoje e qual o propósito também? Bom, boa noite, nação. Prazer estar aqui com vocês. Esse encontro hoje é pra gente poder juntar todo mundo que tem se falado muito em mundo virtual. A gente acaba usando muito as redes sociais pra se falar, mas a gente achava importante que tivéssemos todos nós juntos pra que o torcedor em geral pudesse ver e registrar quem está com a gente nessa caminhada pela presidência do Flamengo. Somos um grupo de pessoas abnegadas, com competência específica em suas áreas, e que a gente tem certeza que esse grupo vai cada vez crescer mais pra que a gente trabalhe um dia sim ou também pelo Flamengo. Você falou muito de competência e fala muito também de profissionalização do futebol. Tanto você quanto Maurício também, dois da oposição. Queria que você falasse também o que você pretende mudar dentro do Flamengo e já diretamente também em relação a vice-presidente de futebol. Você pretende contratar algum profissional pra área? Já se falou em Alexandre Matos por aí. Enfim, como é que você vê essa profissionalização do futebol dentro do Flamengo? Eu não acho que seja só no futebol. Eu entendo que o Flamengo como um todo, ele precisa tomar um choque de profissionalização. O Flamengo hoje tem um modelo híbrido. Algumas áreas são muito profissionais, outras nem tanto. O que a gente sempre advogou é que o processo de gestão do Flamengo como um todo precisa ser aprofundado e mais profissionalizado. Especialmente com os desafios que nós vamos ter à frente nos próximos anos, como construção de estádio, manutenção de performance esportiva em alto nível. Então a gente não vai conseguir fazer isso sem o aprofundamento da profissionalização. Não é apenas do futebol. Valeu, papo. Tudo bem? Já falou bastante sobre ingressos que houve tantos. A gente conversou sobre agora há pouco. Eu queria que você falasse como é que seria a sua relação com os sócios-torcedores off-Rio. Uma reclamação muito grande nas últimas duas gestões do Landim. Eu queria que você falasse o que você pensa com os sócios-torcedores que não são no Rio. Olha, vamos conversar com um aspecto conceitual, que é a maneira como o Flamengo se relaciona com seus torcedores. O Flamengo não se relaciona com seus torcedores. O Flamengo tem uma plataforma de vendas de prioridade de ingressos. É isso que nós temos. A torcida espera ter um relacionamento com o clube. Para isso, você tem que ter uma plataforma de relacionamento. É diferente de uma de vendas. Como a gente só investiu em uma plataforma de vendas, você tem um desafio que um lado tem uma expectativa e o outro está te entregando outro serviço. É como se você quisesse comprar um serviço e se estivesse recebendo outro. Eu entendo que a gente tem que reformular o programa de sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Flamengo tem 10 anos, 12 anos. Eu montei isso em 2013. O mundo mudou mais nos últimos 10 anos que nos últimos 100. E o programa da gente não foi atualizado. Então, eu advogo e defendo uma plataforma de relacionamento com os seus sócios-torcedores e com os seus sócios em geral. Em nenhuma categoria em particular. E aí você pode pegar sócios off-rio e tantos outros. Na hora que você tiver uma atitude, uma estrutura de relacionamento, você vai atender melhor todo mundo, independentemente do tipo de produto que você está colocando no mercado. Em relação também, pensando em criar um ambiente mais hostil dentro do estádio, até no novo estádio do Flamengo, não só no Maracanã. Como você vê uma criação de um canal de relação com as torcedores organizadas, que hoje é muito reclamado pelos principais torcedores do Flamengo presentes no estádio, tanto para viagens também, quanto para o próprio Maracanã. Olha, eu acho que esse diálogo do clube com todo o ecossistema de torcedores é absolutamente saudável. Está certo? Isso é uma via de mão dupla. Está certo? Ela tem que ser estimulada sem que você tenha, vamos dizer assim, comprometimento. A gente tem que concordar e discordar e trabalhar pelo que é melhor para o Flamengo. Eu fui de arquibancada de norte a vida inteira. Na época não era chamado de norte, era chamado de arquibancada. Eu, particularmente, acho que não existe no mundo um espetáculo mais bonito do que as torcidas organizadas faziam há 10, 20 anos atrás, onde você tinha baterias de escola de samba, está certo? No estádio, eu acho que isso era fantástico. A gente precisa arranjar uma forma da gente poder resgatar isso e trazer mais alegria para o espetáculo, para o jogo de futebol. E, para terminar, por muito pedido também em outras eleições, como você vê a possibilidade de uma modernização do estatuto e a colocação de votos à distância? Olha, eu sou absolutamente a favor da modernização do estatuto. O estatuto do Flamengo foi redigido há 32 anos atrás. A gente não tinha internet, não tinha Google, não tinha Amazon, não tinha absolutamente nada. Hoje você transfere o dinheiro da tua conta de uma para a outra no telefone celular. É uma vergonha que no Flamengo você, como conselheiro, não possa assistir uma reunião à distância, estando adimplente e sendo reconhecido, ou por reconhecimento facial ou por uma senha com tempo limitado, que você possa votar à distância. É um absurdo a gente não aceitar isso. E eu vou defender, como tenho defendido, uma participação maior dos conselheiros no processo de gestão do clube de regata do Flamengo, se for eleito. Bom, começar a conversar aqui, já abrindo uma cizanha com o meu amigo e candidato aqui, porque ele fala aqui que não era um dia de grandes anúncios. Esse é um grande anúncio. Porque o que me traz de volta para a cena política do Flamengo nesse momento foi uma preocupação enorme com o estado das pães. As pães que me enrolaram me deixaram muito assustado. Então, quando eu tive a conversa com o Bap, eu tive uma noção ainda maior da gravidade, do caminho para onde a gente podia estar efetivamente acelerando a parte de lá. Estar com essas pessoas com quem eu divido os mesmos valores, para mim, é a grande novidade. É o grande anúncio. É a nossa força. Eu sempre comentei que, para mim, o mais importante do que fazer as coisas é como fazê-las. Esse é o maior acordo de valores que a gente pode fazer. A ciência de que a gente vai fazer as coisas da maneira certa, ética. É isso que nos move, é isso que nos identifica aqui. E essa é a grande notícia para mim. Estar aqui com pessoas que eu admiro, que sei que pensam como eu. Pessoas que têm o mesmo propósito para o Flamengo, para o bem do Flamengo, de chegar no bem fazendo a coisa certa. Como foi colocado recentemente, sou banqueiro, judeu, advogado, cartola de futebol, amigo do BAP, apoio o BAP e amigo das pessoas que partilham desses mesmos valores. Isso me define. Esse grupo me define. Então, quando as forças mais retrógradas puxam a gente para trás, é a coisa que a gente tem que acelerar mais. E a gente vai acelerar junto. E a gente vai ganhar essa eleição. Conto com todos vocês. Obrigado por me acolher. Valeu! O que o Claudio tem, né? Geralmente eu sou um pouco mais objetivo e cartesiano do que ele. Então, assim, para mim, é um orgulho enorme estar aqui, estar dividindo com vocês aqui, com esse grupo, né? A satisfação de ver amigos recentes e amigos de longa data. E vou mencionar um que hoje, quando eu vi, me emocionou, que eu vi o Michel aqui, que a gente dividiu tanto tempo as cadeiras juntas. Ali é pau, braço com braço, ali nos conselhos, em comitês que eu aprendi muito. Assim, eu vejo muita gente me agradecendo pelas coisas que eu ajudei, consegui compartilhar e fazer com o Flamengo. Na verdade, eu tenho muito mais a agradecer ao Flamengo do que ao contrário. Apesar de ser sempre uma coisa difícil você ajudar o Flamengo, você tem 300 mil pessoas para te atrapalhar e para dizer não, mas o Flamengo sempre me ajudou muito mais e me deu muito mais satisfação do que ao contrário. O que eu queria realmente dividir com vocês, de alguém que saiu recentemente da atual gestão e que tem um orgulho enorme de fazer parte desse grupo, é que a gente tem muito a evoluir. A gente tem muita coisa para olhar para frente e fazer de um jeito diferente, de um jeito melhor. Então, assim, a gente tem que estar muito preocupado, eventualmente, para não voltar alguns passos atrás, sem sombra de dúvida de onde a gente veio, o que a gente conseguiu transformar o clube. Mas o que mais me motiva nisso não é o medo. O que mais me motiva é a capacidade de evolução e de oportunidade que tem na mesa que a gente não consegue identificar por uma questão hoje de falta de visão de longo prazo. Então, assim, eu estou aqui com esse time e gostaria de trazer todos vocês e todos os outros que estão aqui para fazer o Flamengo olhar para frente e ganhar muito mais. Quem está satisfeito com 1 bilhão e 300 de faturamento não pode estar aqui nesse grupo e não deveria estar perto da gente. Nós temos um potencial gigante pela frente. O Flamengo não tem limite para aquilo sendo feito de maneira correta, de forma direita e com planejamento. Então, assim, a gente tem um enorme potencial de evoluir. E eu tenho certeza que, independente de grupos, a gente fala do grupo A e do grupo B, isso é feito de pessoas, são feitos de profissionais que precisam estar aqui, que não vamos ser só nós que vamos fazer aquilo. A gente muitas vezes fala dos vice-presidentes, do A, do B e do C. A gente vai ter que ter gente muito capacitada para tocar o dia a dia e fazer isso evoluir. Gente remunerada, gente de mercado, gente que sabe fazer as coisas. E não ter um amigo do A aqui, um amigo do B ali, porque isso ali fecha a eleição, todo mundo fica feliz. Mas amanhã a gente tem um problema gigante para gerir o clube. Se a gente não tem gente capacitada, a gente nunca vai atingir o que a gente precisa. Então, assim, para mim o resumo do que eu estou vendo aqui hoje é um alinhamento enorme de gente, não de grupo, que pensa igual e que efetivamente não está satisfeito e sabe que o Flamengo pode dar muito mais do que ele tem hoje. Então, agradecer a vocês e dizer que, assim, eu acho que o céu é o limite para o Flamengo. E com esse grupo, com o BAP, com esse time que a gente está aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que essas oportunidades vão ser todas alcançadas. Obrigado. A gente cuidou, a gente deu espaço, deu oportunidade. E a gente vê a Rebeca grilhar em nome do país, em nome sensacional que acho que muitos de vocês receberam, quando ela subindo no pódio, dizendo, olha, eu não sei vocês, no telefone de vocês, mas quando toca o hino, quando ela está no pódio, o meme mostra o hino do Flamengo. Então, em nome de todo esse grupo aqui do clube de regata do Flamengo, eu queria pedir a vocês uma salva de palmas para a performance sensacional da Rebeca. E para a gente poder beber e comer e conversar, vamos fechar o hino do que está esperando grandes anúncios. Não haverão grandes anúncios aqui hoje, mas eu entendo que é um momento de congraçamento e confraternização entre rubro-negros que aqui se encontram, que todos os senhores podem se orgulhar de dizer que vocês subscreveram ao longo desses 12 anos que tivemos, alguns esse tempo todo, outros no tempo menor, de que tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo. Todos os senhores têm o Flamengo no coração e como realmente importante as suas vidas. Nesses 12 anos de trajetória no clube, a gente teve um modelo importante que mudou o clube, fizemos uma revolução em 2012, e nós estamos nos aproximando de uma nova eleição onde nós entendemos, todos nós entendemos, que talvez seja a mais importante da história recente do clube, pelos desafios que se apresentam à frente. Então nós achávamos muito importante dividir com vocês esse momento, porque por redes sociais todos nós já sabemos quem está apoiando quem, mas nós entendíamos que tinha que ter um momento de congraçamento para que nós estivéssemos juntos, dividindo um pouco do muito que a gente traz de energia, de amor, de paixão pelo Flamengo, nesse processo eleitoral, e antevendo esses próximos, não três, mas seis anos, que serão de muito desafio. Então eu queria dizer para vocês que este congraçamento, esta união de gente que teve junta ao longo desse processo, e como em todas as relações você tem altos e baixos, mas no fim das contas a paixão pelo Flamengo falou mais alto. Então, para mim, é motivo de orgulho, é uma honra ter cada um de vocês comigo, e ter do meu lado Cláudio Tostes, que eu conheci no processo eleitoral de 2009, foram das primeiras pessoas que eu conheci no clube, estando juntos comigo, Flávio Willemann, que se juntou a gente em 2012, que foi fundamental no processo junto às autoridades públicas e governamentais, e de ver tantas outras pessoas aqui, que contribuíram, umas mais, outras menos, mas todas imbuídas do espírito de um Flamengo cada vez maior, para desespero dos detratores. Está certo? Então, sem maiores delongas, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, e passar a palavra para o meu companheiro de grupo, Flávio Willemann. Boa noite a todos. É muito importante o que está acontecendo aqui hoje. Queria cumprimentar tantos amigos que vejo aqui, figura dos grandes beneméritos, Michel Assef, vejo aqui Presidente Alcides, está lá no final, o doutor Puchel, e quero cumprimentar o ex-presidente, o Elio Paulo Ferraz, eu sempre digo, quando vou falar no Conselho Deliberativo, que o ex-presidente do Flamengo, todos eles, todos eles, sem exceção, merecem elogios, merecem todas as referências, porque presidir o Flamengo não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, árdua e de muita responsabilidade. E esse momento talvez seja um passo importante para definir o próximo mandatário, do próximo triênio, a presidir o Clube dos Nossos Corações. E quando o Alcides, vou fazer a referência, porque foi a primeira pessoa que falou comigo sobre a possibilidade de abrir um diálogo, de voltar a dialogar com esse grupo, vinha à minha cabeça uma certa contradição com apoios que eu tinha para me lançar candidato à presidência do Clube. Apoios de pessoas queridas que acreditavam que eu poderia vir a ser o próximo presidente. E após muita reflexão e muito diálogo, sobretudo com colegas que ombrearam conosco desde 2012, quando eu cheguei ao Flamengo, e aqui vejo o Tabet, Bova, Iotti, estou vendo o Nogueira que acabou de chegar, o Luiz Nogueira, enfim. Vários ex-colegas de mandato, após muito conversar com eles, entendi que não era o momento ainda de me lançar, e era o momento de dar um passo atrás em prol do Flamengo. de uma união de pessoas que iriam buscar um consenso para o melhor clube nutriênio que se avisine. Então, aderi a essa ideia, deixei de lado qualquer vaidade pessoal, qualquer desavença pessoal, e isso tudo por acreditar que o projeto defendido pelo BAP, o projeto defendido pelo grupo que circunda o BAP sem desvenecer qualquer outro, é o melhor que se propõe para governar o Flamengo nos próximos três anos, e que os desafios são enormes. E o que eu disse ontem em uma entrevista, desde a manutenção da excelência esportiva, do futebol, do remo, dos esportes olímpicos, que estão dando tantas alegrias ao Brasil, ao Flamengo participando disso ativamente, também os desafios financeiros e agora com o projeto do estádio que nós vamos levar adiante, tem que ser levado adiante, o clube não pode ser gerido por quem não tem experiência em grandes projetos como esse. Por isso, decidi aderir a esse movimento, repito, junto com grandes rubro-negros, todos aqui e outros que não estão aqui, mas sobretudo os colegas de governo, digamos assim, desde 2012 para cá, Cláudio Tostes, dentre muitos outros. Então, muito obrigado pela acolhida, tem muito trabalho pela frente, acredito eu, no processo eleitoral, de forma respeitosa, mas acredito plenamente que é possível que esse projeto defendido por esse grupo saia vencedor no final desse ano. Muito obrigado. pela perda de um ídolo incrível, fantástico, nas nossas melhores tradições rubro-negros. Eu queria pedir a todo mundo aqui um minuto de silêncio pelo grande adi. e aí e aí e aí Tchau. 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 Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é vibra, muita vida Já fez conta, mas não eu sou Tudo bem, Ricardo? Queria que você falasse primeiro Você que foi candidato à presidência em 2021 Queria que você falasse qual a motivação Para você não se candidatar a presidente E se juntar ao BAP nessas eleições? Cara, é mais ou menos o texto que eu coloquei no Twitter Eu acho que essa eleição é fundamental Para o futuro do Flamengo Tão importante quanto a eleição de Bozo Porque a gente precisa dar um salto de receita A gente precisa pagar o estádio A gente precisa pagar a concessão do Maracanã E para isso a gente precisa ter um super time De pessoas comprometidas Incapacitáveis a fazer isso Na proposta que eu escutei do BAP Desde o início do ano passado A ideia dele é exatamente esse comprometimento Com a profissionalização E é o que a gente precisa ter nesse momento Então assim, não é importante quem é o candidato Quem vai ser eleito As pessoas me perguntam se vai participar ou não vai participar Eu digo assim, cara Sabe que eu seja o centroavante Eu vou ser o centroavante Sabe que eu seja o lateral direito Eu vou ser o lateral direito Sabe que eu seja o cara que distribui a água Eu distribuo a água lá O Gatorade Não tem problema nenhum Importante a gente fazer o que você vai fazer Isso é que interessa Essa foi a minha motivação E sobre o Twitter que você falou Do Twitter também ano passado Se eu não me engano, no meio do ano passado Você falou que tinha chegado a hora Do Flamengo parar de ser gerido por voluntários Você fala agora De profissionalização de futebol E também em 2021 Você também falava Que o Flamengo precisava E você falava várias vezes isso Durante a candidatura O processo de candidatura O Flamengo precisava Um diretor esportivo profissional Teve essa conversa também com o BAP Sobre a contratação De um vice-presidente de futebol Sim, e esse foi meu principal motivador Porque a visão dele é exatamente essa O voluntário O papel do voluntário Não é executar Não é estar no dia a dia Na execução do trabalho O papel do voluntário é Estabelecer metas Contratar os profissionais E acompanhar o desempenho Desses profissionais O profissional está bem Ele vai ser recompensado Se não está bem Ele é trocado Essa é a visão que ele tem E é por isso Principalmente Que é o que eu estou apoiando Estamos aqui com o Clávio Primeiro eu queria que você falasse Um pouquinho Da expectativa Que foi criada Até para esse encontro aqui De uma possível De possíveis anúncios Que acabou que vocês reiteraram Que era mais Trazer o É assimilizar tudo Com um mente presencial De todo mundo reunido junto Eu queria que você falasse O que você achou também De reencontrar velhos amigos E possíveis futuros amigos do Flamengo Primeiro boa noite Um prazer falar com o Paparaz Entre todos os seus seguidores E ouvintes Pois é Realmente havia um movimento Um movimento já de algum tempo Para que eu me candidatasse A presidência do clube Mas É preciso pensar no Flamengo Em primeiro lugar O Flamengo está acima De qualquer interesse pessoal Acima de qualquer vaidade E eu sempre disse Que o Flamengo precisava Já em eleições passadas De uma união maior E foi por isso Que eu resolvi Dar um passo atrás Ouvir as propostas De todos os candidatos Que me procuraram E pesou muito O fato de Colegas Ex-vice-presidentes do clube Que trabalharam comigo Desde 2012 Trabalharam rumo e arduamente Desde 2012 Do sorrimento Desse Desse clube Desse gigante Que é o Flamengo Aderirem ao projeto Defendido pelo BAP E eu vim Eu vim junto Eu vim em busca De um Flamengo mais unido De um Flamengo Mais profissional De um Flamengo Mais Transparente De um Flamengo Mais Mais impessoal E eu tive essas garantias Do BAP E por isso eu aderi Então eu espero Eu espero de alguma forma Poder contribuir Continuar contribuindo Com o Flamengo Nos próximos anos E eu tenho certeza De grandes rubro-negros Também irão aderir A esse projeto No decorrer do tempo Falta Faltam Faltam quase quatro meses Para as eleições E eu espero que esse projeto Se saiba vencedor Respeitando Todos os projetos Dos demais candidatos Ao clube Todos grandes rubro-negros Todos No legítimo direito De tentarem Ser presidentes Do Flamengo Mas na minha modesta opinião O projeto Do Flamengo Defendido pelo BAP É o que se mostra Mais concentrante Com o futuro do clube O Cláudio Ele falou O BAP também Colocar essa eleição Até mais importante Do que foi a eleição Lá em 2012 Com a entrada do Bandeira Com a gestão do Bandeira também Queria que se falasse Qual o nível dessa importância Porque você falou muito De uma regressão Dessa qual a gestão Com o patamar Você coloca a importância Dessa eleição E por que de ser tão importante Para o clube A atual gestão do Flamengo É uma gestão Presidente Landim É uma gestão vencedora A gestão do presidente Eduardo Foi igualmente vencedora Não tanto no futebol Mas vencedora Em todos os outros aspectos Então O importante É que foram gestões Que se sucederam E se complementaram No saneamento financeiro No saneamento jurídico No investimento Dos esportes olímpicos E essa gestão É importante A próxima gestão É importante Por conta dos desafios O Flamengo Tem um faturamento grande O Flamengo Precisa faturar mais Do que tem um projeto De estádio Para ser implementado O Flamengo Precisa construir O seu estádio E o Flamengo Não pode regredir Com o endividamento Portanto Nos prejudicou No ano passado Por conta De ausência De previsibilidade Orçamentária Então Por isso que talvez Essa eleição Seja importante É uma eleição Em que o Flamengo Vai dar um passo Um passo Na manutenção Da sua estabilidade financeira Do seu crescimento financeiro Para sustentar Os projetos De Não só de esportivo Mas também Um estádio novo Concomitante Com o Maracanã Por conta Da assinatura Do contrato De concessão Que o Flamengo Alcançou Se falou sobre Estabilidade financeira Talvez há uma preocupação Parte do torcedor do Flamengo Sobre a construção Do estádio Que está prevista A inauguração Para o dia 29 Já pensando Talvez Em duas Em duas candidaturas Do BAP Em seis anos de mandato Como fazer Por esses seis anos Na construção do estádio O Flamengo Não ser afetado Economicamente Em investimentos Tanto no futebol Como no esporte olímpicos Como em dívidas em geral Pois é Seis anos é por sua conta Primeiro O BAP Precisa ser eleito E eu digo isso Porque é preciso ter Muita humildade Para ganhar uma eleição Como essa Os sócios do Flamengo Precisam se convencer Que o projeto sustentado Por ele é o melhor Então Ele precisa ser eleito Com um mandato De três anos E Ele vai ser avaliado Por isso Pré-eleição Para que consiga ser eleito Depois das eleições E o desafio maior é esse É encontrar novas receitas É encontrar novos produtos Para que o Flamengo Não caminhe para o endividamento Que faça com que Não haja investimento No futebol Nos esportes olímpicos Então o desafio maior é isso É encontrar novas receitas Para financiar Todo esse projeto de estádio Repito Em comitante Com o Maracanã Porque temos investimentos A serem realizados No Maracanã Com força do contrato também Pois é O Flamengo Quando a gente fala Profissionalização É profissionalização De todas as áreas E profissionalização Não é que o Flamengo Não é que o Flamengo Não tenha que ter Não tenha que ter A participação política Dos sócios Isso existe Existe na hora De participação Dos conselhos Dos conselhos Deliberativos E de administração Mas o Flamengo Precisa ser gerido De forma profissional Em todas as áreas Não apenas no futebol O futebol Talvez seja A área que mais reclame A profissionalização Para que o Flamengo Possa atingir Resultados esportivos Com o menor custo possível E isso traz resultados Foi o que aconteceu De 2012 para cá A ideia de que Todas as áreas Do clube Teriam profissionais De altíssimo gabarito E que os vice-presidentes Do clube Funcionem Orientando Traçando metas A serem atingidas Por esses profissionais Como um conselho De administração De uma grande empresa O Flamengo Precisa ser gerido Como uma grande empresa Sem se tornar saco O Flamengo Não vai se tornar saco Mas precisa Ter regras de governança Tal qual Uma empresa Que visa Um melhor Para o seu objetivo O objetivo do Flamengo É ganhar tudo Em todos os esportes Futebol Em todos os esportes A história que ele contou Já demonstra isso Ele está sonhando Esse sonho do estádio Junto comigo Desde o primeiro minuto Ele é meu parceiro Nesse processo Desde o primeiro minuto Não é à toa Não é à toa Que ele acabou Tendo essa importância Tão grande Porque Que era o passo Que eu dava Nesse processo Eu dividia com ele Ele mora no meu condomínio A gente se esbarra Toda hora Entendeu Então a gente Conversa toda hora Sobre esse assunto Ele também Sempre foi Um grande Idealizador Assim A possibilidade De a gente ter Esse estádio Brigamos assim Por esse Por esse Por esse espaço Durante muito tempo Juntos Com o governador Em diversos Em diversos momentos E eu digo o seguinte Hoje Eu não tenho dúvida nenhuma De que o prefeito É um grande parceiro nosso Nessa história Foi graças A determinação E a coragem dele E a vontade dele Que nós chegamos Aonde nós chegamos Mas Eu ouso dizer Que se não fosse O Pedro Paulo Do lado Assim No ouvido dele Todo dia Fazendo logo E teve uma passagem Que o Pedro Paulo Não está falando aqui Mas foi Foi fundamental Foi Essa história Que ele contou aqui Que essas coisas A gente pode contar em público Mas já que ele contou Ele falou assim Cara Assim Eu falei com o Eduardo E é o seguinte Expliquei tudo pra ele Como é que foi o clima Da reunião E ele falou o seguinte Olha De fato Eu fiquei convencido Que uma apresentação Foi feita E se os caras Continuarem rolando Eu vou desapropriar Não fui eu que conseguiu isso Quem conseguiu isso Foi ele Ele que conseguiu isso O que foi feito É preciso 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 E outros demais Estiveram aqui Presidente Landim E aí Essa reunião Secretário Vou te ajudar Secretário de Esporte Guilherme Schedler Deputado Pedro Paulo Presidente da Câmara Carlos Caiado Agradecer a todo mundo Está todo mundo hermanado Abraçado nessa causa Nação Todos nós juntos E outros deputados Como o deputado Luizinho Vários outros Que estão hermanados Nessa bancada rubro-negra Nós não vamos demorecer Um minuto Me cobrem Porque essa é minha luta É a luta de vocês É a minha luta Eu vou estar perturbando eles Como o prefeito falou Eu vou estar no dia a dia Trabalhando Por esse movimento Que não é o movimento Do cacau Dessa gestão É o movimento de uma nação De mais de 130 anos Pelo nosso estádio Nós não vamos demorecer Não vamos deixar de trabalhar Um minuto Um segundo Por todo esse sonho Por toda essa Essa Coisa maravilhosa Que vai surgir Que é o nosso estádio Contem comigo Me cobrem Entrem na minha rede social Podem me cobrar Que eu vou estar junto com vocês Perturbando a vida deles Do prefeito Do presidente da república Se for necessário Junto com o Landim Com o Dunge Com essa galera toda Vamos juntos Isso não é projeto de ninguém Esse projeto é nosso Vamos juntos Estamos juntos Deputado Deixa eu perguntar um negócio aqui Que agora Esse daqui é o mais importante Está todo mundo falando aí Sobre uma ação Que a Caixa Econômica Está fazendo Para poder anular Esse leilão Isso pode acontecer Essa preocupação É real Não é real O que o senhor tem a dizer Sobre esse Olha Tudo projeto Minha experiência Com grandes projetos Que se faz Na cidade Por exemplo Todo grande projeto Quando a gente fez O Porto Maravilha Quando a gente fez O projeto do BRT Grandes desapropriações Sempre são projetos polêmicos E que geram Muitas vezes Movimento daqueles Que são contra Agora recentemente A gente estava fazendo Projeto de concessão Do Jardim De a lá Ações contra De uma Às vezes De uma minoria Que sente De alguma forma Acredita que Em alguma medida Algum direito Foi violado E tem O seu canal ali Na justiça Para Entrar com a ação contra A gente não vai É impossível Não dizer que Um projeto Dessa magnitude Tempo Quase Cinco anos de projeto Nós não vamos ter Aqueles que Aqueles do contra Que vão querer impedir Por exemplo Na época do leilão Agora Nós tivemos a ação Popular A gente teve Aliás a ação popular De flamenguista Contra o projeto Tivemos a ação da Caixa Tivemos a AGU Que é a Advocacia Geral Da União E o SPU Que é a Superintendente De Patrimônio da União Entrando com a ação Também tentando reverter A decisão a nosso favor De prosseguir Com o leilão Então nós não estamos impedindo Que novas etapas Desse projeto Possa ter algum tipo De barramento Tentativa de barramento Por conta de ações Judiciais Mas eu acredito Que assim Com projetos bem feitos Com licenciamentos adequados Eu acho que Com toda essa coesão Que há Em torno desse projeto Sem dúvida nenhuma Nós vamos vencer Esse etapa Não tem projeto grande Que não tenha posição Nós não somos unanimidade Mas eu acho Que nós estamos Sendo vitoriosos Em cada etapa Desse grandioso sonho Que está virando realidade Obrigado Eu estou aqui Com o Guilherme Schleder Deputado E secretário De esporte Do estado do Rio de Janeiro Deputado Eu quero saber de você O que o senhor está achando Desse movimento Disso tudo Que está acontecendo Flamengo Comprando terreno O que é bom Isso para o estado Do Rio de Janeiro O que vai ocorrer Daqui para frente Bom, primeiro É um prazer enorme Primeiro eu estar hoje Aqui nesse jantar Jantar que os flamenguistas Fazem sempre Para debater os assuntos Com o Flamengo Estar aqui com o Landinho Com o Luz Com toda essa galera De lá E eu acho que Esse movimento todo Foi um movimento lá atrás Que o Landinho iniciou E o nosso deputado Federal Pedro Paulo Se empolgou muito Com essa história Que é um flamenguista Doente E desde então Começou a sanatária Junto com o Flamengo Com o Landinho Com a presidência Com toda a diretoria E conseguiu Em pouquíssimo tempo Comprar o prefeito Eduardo Paes Comprar a ideia Do prefeito Eduardo Paes Que a partir de entender O quanto é importante Um estádio Do Flamengo Para a cidade de Rio de Janeiro Comprou a ideia Começou a ajudar De maneira incisiva Inclusive Tendo que desapropriar Aquele terreno No gasolômetro Para poder fazer O estádio do Flamengo Então acho que hoje Esse jantar aqui Que vocês falam em quinzenal Semanal Não sei bem Virou uma celebração Da desapropriação Do estádio do Flamengo Do Flamengo Que conseguiu fazer essa compra E foi um primeiro passo Mas não é só um primeiro passo Um primeiro passo muito importante Para que o Flamengo Possa ir em dois minutos Do seu estádio Então eu Como flamenguista Como secretário de esportes Do Rio de Janeiro Estou muito orgulhoso Por ele estar participando Desse momento Estar contribuindo Também Para que esse sonho Se torne realidade Tanto em breve Tanto em breve Tanto em breve Tanto em breve Tanto em breve